Sobre o tratamento das formas graves da Covid-19, existem protocolos e diretrizes de linhas gerais de tratamento relacionadas a estratégias de hidratação das pessoas, estratégias de ventilação mecânica e outras, mas cada paciente tem um problema particular. Algumas pessoas têm problemas cardíacos, outras têm asma, outras pessoas têm problemas imunológicos e aí na hora de fazer o tratamento da forma grave da Covid, muitas vezes o tratamento tem que ser ajustado a essa condição de base das pessoas. Então não existe um tratamento padrão que eu possa dizer assim, olha, todo mundo eu vou tratar igual em função de que existe esse ou aquele recurso que é especificamente benéfico para o tratamento da Covid. Essas linhas gerais, elas são benéficas, a gente deve partir da aplicação dessas orientações e diretrizes gerais, mas nós precisamos ver que às vezes um paciente pode se beneficiar de um determinado medicamento, outro, esse mesmo medicamento pode até fazer mal, outra pessoa se beneficia de outro medicamento diferente, né? A depender do problema de base que a pessoa tem. Então nós partimos do tratamento de diretriz geral, das protocolos gerais, inclusive orientados pelas sociedades de especialidades para o tratamento de pacientes graves com a Covid, mas a depender da condição básica de cada paciente, a gente faz ajustes de maneira que nem sempre o tratamento que foi feito em um vai ser exatamente o que vai ser feito no outro, ou no outro, ou no outro, vai depender muito então de ajustes que a gente vai ter que fazer a depender da condição individual de cada pessoa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.